Está recebendo a Adriane Marcon, que é nutricionista, e vai nos falar de dicas para quem tem fome toda hora. Essa dica serve mais para mim, para o Lucas e para bastante gente em casa, Adri. Verdade. Ó, a gente vai falar de alguns itens que podem ajudar nessa hora, é isso? É, tem alguns fatores que influenciam isso, tanto na parte da alimentação, que estimulam mais a vontade de querer comer toda hora, também tem os alimentos que ajudam a evitar isso, e tem também a ansiedade, a fome emocional, que a gente sabe que é muito comum, né, Edu? Aqui, comidas e pastosas, e líquidas, dão menos saciedade para a gente? Dão, porque o processo da mastigação, né, faz com que a gente libere enzimas e hormônios da saciedade. Então, esse processo, por isso que até mastigar devagar, faz com que a gente coma menos, né? Não sei se você ouviu, a gente falou isso hoje, e em todos os fricassés a gente fez dessa forma com a casca também. Sim. Então, mastigar é importante. É muito importante, tanto a parte, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a parte da digestão e tudo mais, mas nessa parte também de saciedade ajuda demais. Então, por exemplo, se você vai tomar uma sopa, comer um purê, coloca um franguinho, uma proteína, que tem mais consistência, isso. Aqui você separou alimentos de rápida absorção, isso serve para suco, para biscoito, para doce, para bolacha. Isso, quando a gente come sozinho, isolado. É, então, por exemplo, ah, eu vou tomar esse suco e vou comer esse biscoito, a absorção dele vai ser muito rápida. Não tem fibras, não tem nutrientes para ajudar a fazer com que essa absorção seja mais lenta e dê mais saciedade. Então, daqui uma hora eu já quero comer de novo. Aqui você separou alimentos que ajudam na ansiedade. Chá de camomila, chá de valeriana, castanha do Pará, banana com cacau em pó, chocolate acima de 70%. Esses ajudam, então? Ajudam, principalmente, assim, a gente tem uma estratégia para quem tem problema de insônia, tudo, a gente colocar umas 3, 4 horas da tarde, que é um horário bom, que a gente já tem uma queda natural da serotonina, né? Que é o hormônio de bem-estar. Então, o chocolate, quanto mais cacau ele tiver, o cacau que tem essa substância que ajuda na produção da serotonina. Para quem gosta, por exemplo, do cafezinho, tomar um pedacinho de chocolate, aí é bacana. É uma ótima opção. Uma ótima opção para não comer muito doce. Sim, e os chás também. Mastigar bem os alimentos. Aqui você tem a salada, que pode ser usada também, e um açaí, por exemplo, com castanha de caju. É, porque o açaí, ele é mais pastoso, né? Então, a gente come, eu, por exemplo, quero comer muito, eu amo açaí. Então, o que a gente faz? Coloca uma castanha, alguma fibra, alguma oleaginosa, que além de ajudar na sociedade, também vai ajudar na parte da mastigação. Porque você vai estar lá mastigando, você vai comer ele mais devagar. Então, ajuda mais na sociedade. As saladas também é a mesma coisa, é colocar semente que você vai acabar mastigando mais. Olha que bacana. E aqui, você separou também, acrescentar proteínas em todas as refeições. Isso. Isso é o seguinte, por exemplo, eu vou comer... Você falou uma vez sobre isso, eu não esqueci mais, porque eu comia muitas vezes só o pãozinho com manteiga. Isso. Você falou, Edu, pão com ovo é melhor. Que a proteína, né? Aí eu como pão com ovo. Isso mesmo. A proteína, normalmente, a gente tem o hábito, é cultural, de comer mais nas refeições principais e esquece das intermediárias, né? Então, mesmo que você não consiga, por exemplo, comer um ovo, alguma coisa que tenha proteína no café da manhã e da tarde, coloca, mesmo se for um whey, por exemplo, um whey proteína e iogurte, para acrescentar proteína. Nesse caso, por exemplo, um macarrão, ou nessa época do ano de Natal e tal, a gente fez as misturas com fricassé. É uma mistura bacana você ter a proteína, então, com carboidrato. Sim, com certeza. Ajuda na absorção e na saciedade, né? Isso serve também para os molhos, quando a gente vai fazer um macarrão, por exemplo? Sim. Muitas vezes a gente fala assim, ah, o macarrão alho e óleo e o macarrão, a bolognese, com carne moída. Isso. É a melhor opção, talvez, com carne moída. Carne moída, porque quando a gente coloca a proteína nas refeições, a absorção é mais lenta. Então, e o tipo de proteína também, seja animal ou vegetal, para quem é vegetariano, vai depender também da absorção, da aceitação que você tem. Porque muitas vezes a gente pensa o inverso disso, né? Pensa, ah, eu vou comer isso aqui sem nada, que vai ser melhor. E daí já dá aquela fome, depois de cinco minutos, você come alguma coisa, já estou com fome de novo? Cinco minutos depois? Sim, sim. Parece sacanagem, né? Exatamente. E no café da manhã e da tarde, a gente costuma comer, por exemplo, uma fruta ou um pãozinho e esquece da proteína. Então, você colocando o whey, por exemplo, ou você colocando a fibra junto com as frutas, acaba retardando a absorção, então você fica mais saciado, evita aquela vontade de querer comer toda hora. Perfeito. Adriane, obrigado pela sua presença. Hoje foi um pouco mais rápido do que é normalmente, mas eu agradeço a tua competência. Teu carinho sempre aqui com a gente. O Instagram da Adriane é nutre.adrianemarcom, com um M no final, certo, Adriane? Isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui com a gente, a gente agradece de coração. Obrigada.